O desembagador Paulo da Cunha vem fazendo uma gestão exemplar à frente do Judiciário Mato Grossense. Ainda nesta semana, ele deu posse a 26 novos juízes e a principal recomendação que ele fez aos novos magistrados foi que tratem com transparência as ações do Poder Judiciário. Além de dar posse a novos juízes, o desembagador Paulo da Cunha anunciou ontem, por ocasião da abertura do mutirão fiscal, que envolve o governo do Estado, a Prefeitura de Cuiabá, com o auxílio e o apoio do Poder Judiciário, ele anunciou ontem que vai fazer concurso para 200 novos servidores do Poder Judiciário. Não apenas para bachareios em Direito, mas também para formandos em Economia, Contabilidade e outras profissões, até na área de Informática, a fim de melhorar a questão da tecnologia de Informática do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o que é considerado também um avanço. O jornal A Gazeta hoje traz outra medida importante da maior autoridade do Poder Judiciário em Mato Grosso. O desembagador Paulo da Cunha fala que fará ainda este ano concurso público para preencher todas as deficiências do Poder Judiciário. E essa é uma notícia para lá de alviçareira, porque nós teremos melhorado a prestação jurisdicional com novos juízes, com juízes realmente sendo classificados em concurso para terem uma atuação imediata no interior, que é onde o cidadão mais precisa desta prestação juridicional. Além de tudo isso, é importante destacar o papel do Poder Judiciário no apoio ao Poder Executivo de Cuiabá e ao Poder Executivo de Mato Grosso nessa questão do mutirão fiscal. São mais de dez juízes envolvidos. Ontem, numa negociação apenas, um cidadão teve oportunidade de renegociar o pagamento de 10 milhões de dívidas com o Estado de Mato Grosso. E esse apoio do Poder Judiciário é fundamental, primeiro, para diminuir os processos que ficam a cargo da doutora Adair na vara de execução fiscal e também para melhorar a vida das pessoas e para melhorar a vida dos cidadãos. Também eu quero destacar o empréstimo que fez ao Estado de Mato Grosso, ao Poder Executivo, ao Governo de Mato Grosso, de 20 milhões de reais, para que o Estado construa imediatamente cinco centros de ressocialização a fim de tratar melhor os nossos menores e adolescentes. Tudo isso com uma participação efetiva da direção, do empenho, do dinamismo do desembargador Paulo da Cunha.